Sim, concurseiro! Você é sempre bem-vindo ao canal Ciência Exata. É novo por aqui? Não deixe de se inscrever no nosso canal. Farei hoje a correção de algumas questões da Banca Vunesp, questões muito recentes, como vocês podem ver. Lembrando que tem prova domingo, então assista às aulas, assista aos nossos vídeos, estude e se prepare para a prova. Primeira questão aqui, leia o texto para responder as questões seguintes. Então, sempre que tiver um texto, você pode verificar o que pede o enunciado e fazer a leitura minuciosa do texto. Vamos ver o que pede a questão. É correto afirmar que o narrador... Então, aqui este texto está falando sobre o Rio de Janeiro, não é isso? Quando for fazer a interpretação de texto, leia o texto, grife as palavras mais importantes, faça um condensado dele. Não se precisa ser um Matusalém, aqui está explicando quem foi Matusalém, para saber que houve um tempo em que nesta... Aí você vai marcando, ó... Heróica e leal cidade, todos nós nos conhecíamos, então. No Rio, todos se conheciam. Dizíamos adeusinho... Olha aqui, palavra no diminutivo. Uns para os outros. De calçada para calçada, às vezes até recomendávamos com muito carinho. Vá pela sombra, Deus o acompanhe. Vá devagarinho, olhe que devagar se vai ao longe. Quem corre cansa, quem espera sempre alcança. Como era bonito o rio... Olha aqui o que ele diz. Como era bonito o rio naquele tempo. Até parecia a ilha do Nanja. Creio sim que todos se conheciam naquele tempo. Então, aqui no primeiro parágrafo, você está falando o quê? Como era o rio, como era agradável, como tinha aquele ritmo ainda de cidade menor, interiorana, né? Dizíamos adeusinho. Cumprimentavam as pessoas. Creio sim que todos se conheciam naquele tempo. De modo que já se sabia quem era ladrão ou bêbado. E não havia outros defeitos além desses. Falava-se de ladrão de casaca, um tipo de fazer sonhar as crianças de se incorporar ao folclore ou à mitologia ao lado de Mephistófeles, Barbazul e Sassi Pererê. Enfim, entidades simbólicas, pode ir grifando, mas inverossímeis. Inverossímeis. O que que quer dizer? Que não existiam, que não era verdade. Todos se conheciam tudo isso naquele tempo. E tomavam as devidas precauções. Como em geral se faz quando se conhece alguém. Aqui ele já falou do passado, agora fala de hoje. Mas hoje, como vamos conhecer todos os nossos concidadãos, são filas e filas para o bonde, para o ônibus, para o refresco, para os remédios, para o cinema, para o circo e então para o teatro nem se fala. Cecília Meirelles, o que você percebe aqui fez um paralelo de como era o rio para como está o rio hoje. É correto afirmar, você já vai marcando, questão muito recente aqui, como vocês podem ver. Afirmar que o narrador engrandece o rio com suas filas, onde há mais carinho que antigamente, não. Ele não engrandece, ele prefere o rio de antigamente, não é isso? Onde há mais carinho, não. No início do texto fala que antes, como vocês podem observar aqui, antigamente, olha aqui. Às vezes até recomendávamos com muito carinho, isso aqui é antigamente. Hoje, não. Hoje já está o contrário, hoje tem muitas filas. Então, podemos descartar. Acredita que as pessoas do rio mantêm o carinho entre si como outrora? Se você voltar aqui ao texto, você vai ver que não. Quando ele fala das filas, como vamos conhecer todos os nossos concidadãos. São filas e filas. Para o bonde, para o ônibus, para o refresco, para o cinema, para tudo tem fila. Ou seja, a cidade cresceu. Então, elas mantêm esse carinho entre si como outrora, como antigamente? Também, não. Execra o rio. O que é execrar? Não sei. O que significa? Vá pelo contexto. Execra o rio onde viver é um desafio. Como em tempos passados. Se você não souber, nem tem problema. Esse execrar é o quê? Detestar, odiar. Não é isso? Então, ele detesta o rio onde viver é um desafio. Ok, viver é um desafio. Para tudo tem fila, não é isso? Como em tempos passados? Não. Em tempos passados, era agradável viver no rio. Tem dúvida? Volte ao texto. Ele exalta o rio de outro tempo. Ok, até aqui está correto. Quando todas as pessoas se conheciam. Então, quando você volta aqui no texto, ele está falando bem. Ele fala, olha lá, que nesta heróica e leal cidade, todos nos conhecíamos. E aqui ele vai falando de como era. Então, naquele tempo lá, as pessoas se conheciam. Por quê? Quando você vai lá e fala, dizíamos adeusinho uns para os outros, de calçada para calçada. Então, você estava sempre encontrando as pessoas. Então, é por isso aqui que a alternativa D está correta. Opõe o passado do rio ao seu presente. Correto, não é? Sem ter opinião sobre a cidade, não. Podemos descartar. Ele tem uma opinião sobre a cidade. Quando ele fala lá, por exemplo, que nesta heróica e leal cidade. Então, aqui ele está falando. Ele tem uma opinião sobre a cidade. Aqui embaixo também, olha aqui. E não havia outros defeitos além desses. Então, aqui ele está expondo. Ele está dando uma opinião sobre a cidade. Então, fique atento, principalmente quando tiver duas orações, por exemplo, que aí geralmente uma é correta e a outra não. Então, você fica atento e procura aquela que se aproxima, caso não tenha certeza, que essa questão é a questão de mais fácil compreensão. Ainda continuando aqui, uma questão recente, prova aplicada neste mês. No trecho do primeiro parágrafo, às vezes até recomendávamos com muito carinho. Vá pela sombra, Deus o acompanhe. Vá devagarinho. O termo que comprova a ideia de carinho expressa pelo narrador é quando fala vá pela sombra, isso está expressando algum carinho? Quando se fala vá pela sombra, não. Devagarinho. Olha o diminutivo aqui. Vá devagarinho. Às vezes as pessoas falam, ah, meu amorzinho. Então, há uma diferença. Quando você usa esse diminutivo aqui, ele expressa, sim, ele passa uma ideia de carinho. Mesmo que você não soubesse, mesmo você lendo, você já conseguiria resolver. Vá devagarinho. Olha que devagar se vai ao longe. Então, isso aqui expressa carinho. E você já pode descartar as outras alternativas. É uma questão um pouco diferente que a Vunés pede, mas é uma questão de fácil entendimento que você conseguirá resolver. Mesmo que você não esteja habituado a resolver questões deste jeito. A Vunés também gosta muito de cobrar a crase. Inclusive, na última prova dela, tinha uma questão de crase. Aí é a questão que sempre que eu falo, você não pode errar. Porque o seu concorrente, ele vai acertar. A crase está empregada de forma correta em Correlação não é causa. É um mantra que já foi ensinado há uma... Pegou a sua prova? Tem crase? Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Você já escreve lá. Não. Você não usa crase onde? Antes de palavras no masculino. Antes de verbo. Crase no singular com a palavra no plural. A palavra seguinte no plural. Aí você já sabe. Isso aqui é clássico. Aí você já procura na sua prova e já descarta. Partir. Isso é verbo, não é? Você já vai lá e escreve. Aí você já veio aqui e descartou. Vamos ver aqui. Diz respeito a técnicas. Palavra no plural e a crase está no singular. Pode também não. Isso aqui é clássico. A banca cobra muito. Aqui não. E aqui também não. Vamos ver. Ensinada há uma série. Aqui nós temos o quê? Um pronome indefinido. Você não usa crase antes de pronome indefinido. Substitua a feminina por uma masculina. Ensinado a. Eu falaria ao um. Ao um. Vamos pôr aqui uma outra palavra. A um grupo. Ensinado eu falaria o quê? A um grupo. Se eu dissesse ao um grupo, aí você usaria crase. Então, deu ao antes de uma palavra masculina, você vai usar crase antes de uma feminina. Deu somente a antes de uma masculina, você não usa crase antes de uma feminina. Ok? Então, aqui não usou crase por quê? Nós temos um pronome indefinido. Aqui já vimos que é verbo. Você não usa. Aqui é também crase no singular antes de palavras no plural. Você não pode. Será que o surgimento dessa onda de calor pode ser atribuído a influência? Eu sempre substituo a palavra por ato. Pode ser atribuído o ato ou ao ato. Então, deu ao antes de uma masculina, antes de uma feminina vai dar crase. Então, a alternativa D é a correta. Ah, mas por quê? Porque o que é atribuído é atribuído a alguma coisa. Mas o A de influência deu a junção dos dois As, deu o A com acento indicativo de crase. Talvez o livro seja útil a quem? Se é útil, é útil a alguma coisa ou a alguma pessoa. Só que quem aqui não possa usar. Por quê? Não uso crase aqui antes do pronome quem. Tá bom? Então, neste caso aqui, não uso crase quem. Eu não sei. Então, aqui está indefinido. Utilize essa tática de substituir a feminina por uma masculina e que vai te ajudar bastante. Sendo assim, a alternativa D é a correta. A frase em que a concordância... Próxima prova sua da VUNESP. Domingo tem prova, não é isso? Então, fique atento. Já vai cobrar concordância. Concordância foi empregada de maneira correta. O nascer do sol ocorre... Tem concordância, o que você vai fazer? Procure o verbo. Pegou sua prova, grife, procure o verbo. O que ocorre? Aí você já pega, olha, esse verbo está no singular. O que ocorre? O nascer do sol. Também está no singular. Então, aqui está correto. Todas as manhãs. E não é o canto dos galos que os provoca. Eu gosto desse tipo de questão. Selecionei esta, não à toa. Porque aqui tem uma palavra no plural e o verbo também está no plural. Fique atento. Isso aqui não é sujeito. O que que provoca? O canto dos galos. Isso aqui é um sujeito simples. Se o sujeito é simples, o verbo para concordar com o sujeito em número e pessoa, ele precisa estar no singular. Então, correto aqui, que os provoca. Ah, professor, mas esse os aqui está no plural. Não, não se preocupe. É o canto dos galos que os provocam. Que provocam o quê? Aí, neste caso aqui, isso aqui, nós temos um pronome oblíquo átono. Tá bom? Então, isso aqui não é sujeito, não. Tem concordância? Identifique o sujeito e a partir daí, identifique o verbo, faça a pergunta com o verbo, você encontra o sujeito. Quem provoca o canto dos galos? Está no singular, o verbo deveria estar no singular e ele está no plural. Em aulas de estatística ou de metodologia científica, são comuns ouvir que correlação não é causa. Olhem aqui, soou estranho, não são comuns ouvir? A Vunesp, em questões de nível superior, ela cobra muito isso aqui. É o que a gente chama de sujeito oracional. O que é comum? É comum ouvir que correlação não é causa. Então, isso aqui está exercendo a função de sujeito. É o que a gente chama de sujeito oracional. Você já ouviu falar, Vunesp cobra muito isso em provas de nível superior. Então, o sujeito oracional é o que você pode substituir por isso. Então, eu falo o quê? Isso são comuns ou isso é comum? Isso é comum. O que é sujeito oracional é uma oração que exerce a função de sujeito. O que é comum? Ouvir. Ouvir que correlação não é causa. Então, isso é comum. Sujeito oracional pode ser substituído por isso. Aí, se é isso, é no singular, o verbo precisa estar no singular. Então, o correto seria. É comum ouvir. Ok? O problema é que? O problema, aqui nesse caso, o singular, o verbo também no singular. Durante muito tempo, esse mantra, o que que tornou cegos estatísticos e cientistas? Aí, você vai ao ver, faça a pergunta, o que que tornou esse mantra? Esse mantra está no singular, o verbo deveria estar no singular e ele está no plural. Então, investigar melhor a causalidade e desenvolver ferramentas matemáticas para lidar com ela é perfeitamente viável. Apareceu esse é importante, é perfeitamente, é necessário? Fique atento, pode ter um sujeito oracional. O que é perfeitamente viável? Aí, você vem aqui, ó, investigar melhor tudo isso aqui, ó, investigar melhor a causalidade e desenvolver ferramentas matemáticas para lidar com ela. O que é perfeitamente viável? Isso, você vem aqui e substitui por isso. Então, o que? Um sujeito oracional. Uma oração inteira está exercendo a função do sujeito. Aí, você fala o que? Isso é perfeitamente viável. Então, investigar melhor a causalidade e desenvolver ferramentas matemáticas. Isso, então, se pode substituir por isso. Isso está no singular, o verbo precisa também estar no singular. Então, a alternativa D é a correta. A ciência julgou que talvez não houvesse... Ah, não. Verbo haver, primeira coisa. Verbo haver está no sentido de existir? Pegou sua prova e escreve. Que talvez não existissem meios. Verbo haver no sentido de existir, ele é utilizado sempre em que? Na terceira pessoa do plural ou singular? Terceira pessoa do singular. Não se esqueça, não erre. Tem verbo haver no sentido de existir? Sempre terceira pessoa do singular. Ele não vai para o plural. Descartamos esta também. Fique atento, cuidado com o sujeito oracional. Já resolvi outras questões aqui que contemplam o sujeito oracional também. Sinal de alternativa que completa a frase a seguir. Isso aqui está cobrando regência. Regência é mais complexa, é mais ampla. Você precisa conhecer transitividade verbal. É um verbo direto, é um verbo transitivo direto, é um verbo transitivo indireto. Então, fique atento. As crianças se tornaram mais atentas com. Quem está atento, está atento com alguma coisa? Não. Quem está atento, está atento a alguma coisa. Mas o as aqui virou o quê? Atenta às aulas. Então, quem está atento, pede a preposição a e não a preposição com. Comprometidas das aulas e mostraram? Não. Quem é comprometido é comprometido com alguma coisa. Então, o correto seria com as aulas. Dedicadas para as aulas. Ela é dedicada para as aulas ou ela é dedicada às aulas? Quem é dedicado é dedicado a alguma coisa e não para alguma coisa. Ok? Predispostas para as aulas ou predispostas às aulas? Os dois. Então, predispostas. Quem está predisposto, está predisposto para alguma coisa ou então a alguma coisa. Neste caso aqui, ela está correta. Regência eu considero uma das matérias mais difíceis porque ela é muito ampla e não tem como você memorizar. Você só memoriza a regência estudando. Então, aquelas fórmulas mágicas lá de aprenda a regência em 10 minutos, 30 minutos. Mentira. Você precisa se dedicar, precisa estudar, resolver muitas questões. Isso vai te ajudar bastante. Então, aqui podemos descartar também porque a preposição foi usada de maneira incorreta. Fique atento e regência é mais complexa mesmo. Ok? Sim, concurseira e concurseiro. Aqui é o mestre Mário, professor de português do Ciência Exata. Hoje estou divulgando o nosso e-book de português VUNESP 2020, com mais de 250 questões corrigidas e comentadas em vídeo. O nosso e-book de português é constituído de 210 questões retiradas das provas da VUNESP aplicadas em 2020. Cinco aulas bônus explicativas que abordam os temas mais cobrados por esta banca. 50 questões corrigidas e comentadas em vídeo sobre os assuntos das aulas. A postila é em formato PDF com todo o material. Esse e-book é dividido por nível de escolaridade com maior ênfase no médio e no superior. Todas as questões possuem o gabarito oficial e a correção em vídeo, através dos links individuais de acesso. Neste e-book, eu abordo o conteúdo de maneira clara e objetiva, facilitando a compreensão dos enunciados e das matérias e preparando você, concurseiro, para gabaritar as provas de português. www.astronarium.pl www.facebook.com.br 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 Abertura